CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. A Criativa Online, rede criativa de comunicação, cidade de Brejões, Rui Costa, veio novamente visitar esse povo e naturalmente bater um papo, dialogar e aproveitar para fazer inaugurações ao lado de Alain. Alain que recentemente adentrou o partido dos trabalhadores, é o partido se fortalecendo a cada dia que passa, naturalmente já pensando em 2014 também. Rui, um abraço. Não tenho dúvida, ainda mais um prefeito competente, capaz, organizado como prefeito Alain. É um prefeito que organiza as finanças, aperta para poder sobrar um dinheirinho para junto com o governo do estado, junto com o governo federal, fazer inaugurações como essa de postos de saúde, de creche, de calçamento, de entrega de viaturas. Portanto, é uma administração de sucesso e eu não tenho dúvida que ao final do seu mandato, ele marcará seu nome na história de Brejões como um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Alain que enfrentou algumas dificuldades antes das eleições, inclusive com relação a ficha limpa, e nós noticiamos isso e pela relação que nós temos com o Alain, a gente fala com bastante propriedade com relação a essa situação. Ele fez o certo em sair do partido anterior e ingressar no PT? Olha, é evidente que é sempre complicado você julgar se ele devia ficar ou devia sair. Eu, como sou fundador do PT, eu vim aqui, inclusive, conversar com o diretório e bato palmas ao diretório do PT por ter aceito esse grande quadro político, um homem de bem, que está mostrando na administração e continuará mostrando, não tenho dúvida, até o final do seu mandato, que valeu a pena o PT acolher esse prefeito, porque ele ajuda a implantar aqui em Brejões o projeto de Dilma e o projeto de Wagner, porque essa parceria é muito importante, porque às vezes a presidenta pode até querer desejar e organizar programas para diminuir a exclusão social e a pobreza do nosso país. Mas se, onde ele é implementado, no município, o prefeito não abraçar, essa coisa não acontece. Assim como o governo do estado criou um programa de alfabetização, o Topa. Se o prefeito não... Muita gente topou, né? Muita gente topou, graças a Deus já passamos de um milhão de alfabetizados. Se o prefeito não topar, não abraçar a ideia, a coisa não acontece no município. Por isso que é bom e eu estou alegre em ter acolhido o Alain no PT. Recôncavo Sul Baiano, próximo ao Vale do Jiquiriçá. Participação no Mercovale aqui também presente. No Vale do Jiquiriçá, o PT é muito forte também. Em Ubaíra, o prefeito é do PT. Em Jiquiriçá tem nomes do PT na administração, embora a administração serve do PT. Em Mutuípe, o PT é para o quarto mandato. Em Laje também a administração é do PT. O PT é forte também aqui na região, no Recôncavo Sul e Vale do Jiquiriçá. Não tenho dúvida. Eu, inclusive, fui o deputado federal mais votado desse território aqui. E aqui tem prefeitos bons, prefeitos que já fundaram uma associação municipal há algum tempo, que se reúnem com frequência e agora formaram um consórcio. O consórcio para poder diluir despesas e fazer aquilo que cada um não consegue fazer sozinho. As prefeituras têm dificuldades às vezes com o seu cálculo, enfim, com a sua documentação e o consórcio pode negociar. É uma ferramenta importante e essa semana mesmo eu fiz uma reunião com os presidentes do consórcio e nós já estaremos, no próximo dia 19, em Jiquiê, fazendo a primeira entrega aos consórcios. Que no primeiro semestre o rodé é o estado inteiro com o comitê de convivência com o semiárido e agora eu diria que vamos fazer a colheita. Nós estaremos entregando uma patrulha completa para cada consórcio e outros equipamentos para que os consórcios possam, eles próprios, fazer a parceria com cada município e nós multiplicarmos as ações de abastecimento de água e de infraestrutura hídrica em todos os municípios aqui desse território. Veragões é uma cidade muito rica, é a terra do café, podemos dizer assim, ainda embora não tenha tanto café como antigamente, mas ainda é referência nessa situação. Uma referência também política, grandes nomes na política estadual e nacional surgiram ou passaram por aqui com o Pré-Jones. Não tenho dúvida, essa cidade tem referência, a referência maior que todos conhecem pela qualidade do seu café, que sofreu muito com essa seca, mas esperamos que a partir de novembro, quando a chuva vier, nós teremos ano que vem uma safra melhor, graças a Deus, no nordeste do estado. A chuva veio com força e esse ano nós teremos agora uma colheta recorde daqui a dois meses do milho, porque o nordeste inteiro plantou milho para sair da seca e graças a Deus, Deus ajudou, está chovendo bem e nós teremos um recorde histórico da safra de milho e quem sabe aqui ano que vem estaremos comemorando uma grande safra de café com as chuvas que eu não tenho dúvida virão esse ano. Do Iapoque ao Chuí, nas cidades maiores e menores, a população tem se manifestado. Como o Rui analisa essa situação, esse momento diferenciado, podemos dizer assim, da população brasileira? Olha, eu diria que foi um misto, um misto de um despertar positivo, alegre, desejável, daquela juventude que veio para a Júlia dizer eu quero mais democracia, eu quero mais saúde, eu quero mais educação. Motivado até pelo próprio PT logo no início da sua... Não tenha dúvida, e dizer o seguinte, eu não quero bandidagem na política, eu quero política feita com coisa séria. Então eu bato palmas para essa juventude. Mas do outro lado eu vi alguns grupos, uma minoria se infiltrando nessas manifestações, grupos políticos, ou grupos até baderneiros, eu vi assaltantes inclusive se infiltrando, porque para mim quem entra para fazer saque em loja não é manifestante, é bandido. Infelizmente esses grupos terminaram se infiltrando e tentando, na minha opinião, tirar o brilho dessa grande manifestação. Qual é o momento diferenciado que vive o Brasil? Podemos avaliar essa coisa? Eu não tenho dúvida, eu acho que o Brasil vive um momento de forte crescimento. O Brasil, ele é, eu diria, referência no mundo inteiro. Para quem viaja ou conversa com pessoas que moram lá fora, e quem lê os artigos e os jornais no exterior, percebe que o Brasil é a grande referência no interior. Eu estou a ganhar três pontos aí no Ibope, né? Seis pontos. Seis pontos, eu não tenho dúvida que, é evidente que passado um momento de questionamentos geral, porque assim, a pessoa, mesmo aquela que estava sendo um governo bom, na hora que sente as ruas paralisadas, os protestos, elas começam a criticar todo mundo. Mas quando a temperatura vai esfriando, a racionalidade volta, e as pessoas passam a comparar o governo dela com o que aconteceu no passado, eu não tenho dúvida que ela continua, de forma competente, a incrementar aquilo que Lula criou. Por exemplo, Lula criou o Minha Casa Minha Vida. Ela ampliou o Minha Casa Minha Vida e agora, inclusive, criou o cartão Minha Casa Melhor, que empresta cinco mil reais a juros baixo para a pessoa mobiliar toda a casa, aquele que recebeu a casa do Minha Casa Minha Vida. Não, eu acho que esse cartão aí, ele só tem pró, na minha opinião, porque ele baixa o juros... Não, porque a população, eu diria que diminui o endividamento. Quando a gente faz um bate-papo com a população, a população que não tem uma geladeira, e às vezes quem está... Essas casas, a maioria delas, é para quem ganha até três salários mínimos. Geralmente, essas pessoas que têm uma geladeira mais velha, amarrada no elástico, etc., consomem mais energia, a conta de energia é mais alta. Quando ela vai na loja comprar, o juro que ela paga, ela paga duas geladeiras para ter uma. E com esse cartão, não. Ela só vai pagar uma geladeira e um pouquinho a mais do juro, porque o juro é subsidiado, é um juro mais baixo pela Caixa Colômbia. Então, eu diria que ela diminui o endividamento da população, porque o povo mais pobre vai pagar menos juros com esse cartão. Rui, nós viemos da cidade de Amargosa, uma cidade aqui próxima de Brejões, em que também o PT é muito forte lá, embora agora não esteja administrado pelo PT. Mas é da base aliada, o PSB administra aquele município. Me fale um pouco com relação ao Pacto pela Vida. Olha, o governo criou o Pacto pela Vida, que é um acordo entre todas as instituições públicas, a Justiça, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, e as igrejas, as religiões, e a sociedade civil. Para quê? Porque o governo tinha o entendimento que segurança pública não é feita só pela polícia, não é feita só pelo governo. Segurança é feita por toda a sociedade, todos, é uma cadeia, uma articulação que compõe a segurança pública. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Então, quando a polícia prende o marginal, ele depende do parecer do Ministério Público, ele depende da decisão do juiz. Então, não adianta, às vezes, você prender um marginal e o juiz mandar soltar no outro dia. Portanto, é importante, se uma comunidade, uma associação de moradores, alguém sabe que ali tem um traficante na comunidade, se ele não pegar um telefone 190, um diz que denuncia, e não denuncia... Sem se identificar. Então, nós precisamos mobilizar a sociedade inteira... Porque hoje a polícia local, ela traz um telefone próprio para ela, particular, que pode acontecer isso, que não são números convencionais. Então, as polícias especiais que nós estamos implantando, cada pelotão desse tem um número que é divulgado para a comunidade. Portanto, nós queremos envolver toda a sociedade, porque quando a sociedade estiver envolvida, eu não tenho dúvida que os números vão baixando como já está baixando. O último resultado desse ano mostra que a violência esse ano na Bahia caiu 25% comparado com o ano passado. E vai continuar caindo. O que se deve ao pacto? Eu acho que sim, a esse envolvimento com, primeiro, uma melhor estrutura na polícia. Tem mais carro, mais viatura, os salários estão melhores, está mais aparelhado. Segundo, esse diálogo com todos os poderes, com a sociedade, vai comprometendo todo mundo e as pessoas vão percebendo que ou eu me envolvo, ou eu ajudo, ou nós não teremos segurança. Ponte Itaparica-Salvador, Salvador-Itaparica. Olha, esse é um projeto estruturante, um grande projeto, e por ser um projeto caro, um projeto audacioso, ele tem que ser bem estudado, bem projetado. Não vai ser para logo também, né? É. Sando com o Robson e Santo Antônio de Jesus, ele... É, nós não podemos ter... Esse não é um projeto que você faz em curto espaço de tempo. Esse é um projeto de longo prazo. É, só para as pessoas terem uma ideia, o tamanho dessa ponte é o mesmo tamanho da ponte Rio-Nitorão. É, e não é só a ponte. Nós temos que, quando chegar na ilha, estruturar a ilha, para que ela possa recepcionar esse fluxo ambiental, urbanística, de infraestrutura, de água, de esgoto. Então, nós temos que preparar um conjunto de investimento, que não é só a ponte, que se você faz a ponte e não cuida do resto, aquilo lá pode ser danificado, daquele belo patrimônio ambiental. Então, nós temos que fazer redesgoto, levar água, levar energia, fazer estrada, programar o processo de ocupação, para que ele seja um projeto de ocupação ambientalmente sustentável e organizado. Então, isso se faz com calma o projeto... Está ainda no processo de licitação, está ainda no processo... Está no processo, eu diria assim, para todos entenderem, de elaboração de projetos. Projeto ambiental, projeto estrutural, projeto social, para que ao fim do projeto nós tenhamos exatamente quanto vai custar esse projeto, qual o impacto desse projeto e quais serão as fontes de financiamento. O mercado imobiliário em Santo Antônio de Jesus cresceu bastante, viu? Eu não tenho dúvida que em todo o recôncavo, o preço do mercado imobiliário vai crescer muito. Quando essa ponte estiver consolidada, vai crescer bastante. Porque a distância para Salvador vai encurtar muito. E, portanto, quem sabe, eu não tenho dúvida que muita gente que mora hoje em Salvador vai querer morar do outro lado da ponte, porque vai morar mais tranquilo, mais calmo e perto de um paraíso. Para a gente fechar, por favor, faz uma análise do governo de Salvador agora, dialogando também com o PT. Afinal de contas, Wagner já abriu as portas, sobretudo com relação ao metrô, que ficou 15 anos lá parado e parece que agora começa a apresentar possibilidades de que, de fato, ele saia do papel, podemos dizer assim, porque não saiu até hoje, né? O metrô está em licitação dia 19 agora, de agosto. Nós abriremos o envelope para ver quantas empresas se habilitaram e fizeram proposta para o metrô. Uma vez aberto o envelope, três dias depois, ou seja, dia 22, nós vamos ao leilão na Bolsa de Valores de São Paulo para, num leilão, saber quem é o vencedor. E, em setembro, nós assinamos o contrato para imediatamente começar a obra. Com relação a relação com o município, o governador, ele gosta de dizer que aprendeu com o presidente Lula a fazer política. Ou seja, Lula ensina que nós devemos respeitar a vontade popular. Se a vontade popular do povo de Salvador, independente de quanto foi a diferença, que foi pequena, mas independente de quanto foi a diferença... De sigla partidária. ...e de sigla partidária, nós temos que respeitar a vontade do povo. Portanto, nós estamos dialogando administrativamente com o prefeito da capital e fazendo tudo aquilo que é para melhorar a vida do povo de Salvador. E o governo Wagner é, não tenho dúvida em afirmar isso para você, na história da Bahia, o que mais investiu em mobilidade urbana, em infraestrutura em Salvador em várias décadas. Eu diria que, depois da Avenida Paralela, este é o governo que mais investiu. Nós temos o sistema viário do aeroporto, a via expressa, que é a maior obra urbana hoje, em conclusão no país, e o metrô. Só o metrô, nós estamos falando do investimento de 4 bilhões de reais. E, portanto, assim como é o governador que mais investiu em estrada, mais de 7 mil quilômetros de estrada, e o governador que mais investiu em esgoto, que mais investiu em água, Wagner vai sair com uma estante cheia de troféu para guardar em casa. O que é que precisa ter alguém que deseja pleitear, ou alguém que deseja pleitear o governo do Estado? O que deve reunir essa pessoa que deseja? Olha, eu acho que, primeiro, a vontade de ajudar o povo mais pobre desse Estado. A Bahia é um Estado que ainda está, quando compara-se com outros Estados brasileiros, com indicadores sociais muito baixos. A partir do governo Lula, nós melhoramos muito, e esta semana saiu uma pesquisa do Banco Mundial e da ONU, onde indica que o Nordeste brasileiro e que a Bahia melhorou muito os indicadores sociais, mas nós ainda estamos lá atrás. Então, eu acho que é preciso melhorar muito a educação ainda, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura de abastecimento de água, levar... O que é mais carente no governo, Wagner, hoje, na Bahia? O que é mais carente? Eu diria que a carência, eu diria que é mais de recurso. A Bahia é o 25º Estado brasileiro em arrecadação. Quando você compara a arrecadação per capita entre os Estados brasileiros, a Bahia está lá embaixo. Porque a Bahia é um Estado... É grande, mas é pobre ainda. É um Estado pobre que tem baixa arrecadação de muitas décadas. Eu diria de décadas e eu diria até políticas seculares, que excluíram o nosso povo, principalmente o nosso povo do Nordeste, para o nosso povo do semiárido, que a Bahia era a maior taxa de analfabetismo até pouco tempo. Nós, graças a Deus, conseguimos alfabetizar um milhão de baianos. Um próximo governo, eu acho que tem que ter a meta de zerar o analfabetismo em nosso Estado. Porque não se faz desenvolvimento, não se promove elevação de renda com taxas elevadas de analfabetismo. Sem educação, um país e um Estado não crescem. Então, eu acho que a base de tudo é a educação. Esse é um desafio a ser superado. A infraestrutura educacional na Bahia melhorou muito. Na minha época, só tinha uma universidade federal. A educação, quando eu estudei, só tinha a UFBA. A UFBA, hoje nós temos cinco universidades na Bahia. Então, a Universidade Federal do Recôncavo, a Universidade do Vale de São Francisco, a Universidade do Oeste e a Universidade do Sul da Bahia. E eu, quando estudei, só tinha uma escola técnica federal. Até ano que vem, nós teremos 33 unidades de educação de ensino técnico superior. Porque agora não é mais escola técnica, é o Instituto Federal de Educação. Nós teremos 33 unidades. Nível superior e não mais nível técnico apenas de ensino médio. Nível médio e nível superior. E, portanto, ou seja, a estrutura educacional na Bahia vem sofrendo uma grande mudança, uma grande transformação. Então, os frutos e o salto nós colheremos, com certeza, daqui a alguns anos. Com essa estrutura... Mas tudo certinho com o PSB? Tá, tá. Ah, nível nacional, ainda não. A confusão tá grande. Tá grande ainda, né? Tá bom, então. Um abraço. Um abraço. Se fosse continuar batendo papo aqui, a gente ia até mais tarde. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.